E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje nós vamos assistir aqui juntos a o novo som do muçulmano Me Conta Mina eu já saquei esse trocadilho, tá? Eu já saquei e só um aviso aqui, provavelmente na hora de editar esse vídeo eu vou ter que acelerar ele um pouquinho e deixar o tom da música um pouco mais agudo pro YouTube poder liberar o vídeo pra vocês, tá? porque algumas músicas do muçulmano, principalmente essas que tem um pouquinho mais de produção o YouTube restringe e tal, eu já falei com o muçulmano ele não se importa, ele libera que eu faça isso na hora de gravar os aviates pra algumas músicas dele, tá? só pra avisar pra vocês que não tem problema nenhum, ele autorizou isso aqui então vamos lá gente, Me Conta Mina 1, 2, 3 Porra? já saquei que a música é num clima diferente a fotografia desse vídeo tá muito louca cara, a fotografia desse vídeo tá incrível caralho véi, a letra tá me surpreendendo pra cacete gente, eu não esperava algo assim só com você que eu quero estar quem te faz bem quem te faz bem hoje eu não quero saber de mais ninguém tudo que eu preciso você tem e sem você eu fico bem mal, fico bem mal, bem mal, bem mal, não quero que seja o nosso final chega de treta, agora vem cá não quero te ver chorar ainda temos muito pra compartilhar melhor coisa que aconteceu na minha vida várias fitas que aqui dentro ainda fica prometa agora tudo vai mudar só com você que eu quero estar só com você que eu quero estar é eu não quero saber de mais ninguém tudo que eu preciso você tem e sem você eu fico bem mal, fico bem mal, bem mal não quero que seja o nosso final me contamina, ela me contamina, então me contamina, você me contamina e eu fico sem chão pode parar, sinto a sensação, me contaminou, você contaminou meu coração cara, eu realmente não esperava nada nesse estilo véi, eu tô realmente surpreso, impressionado de verdade com essa música, com esse trabalho, com essa produção pra esse vídeo que ficou excepcional, véi primeira vez que eu vejo um muçulmano sair dessa, não sei se é a palavra certa, mas zona de conforto do público dele nos vídeos porque, tipo, é sempre algo mais zoeiro, mais piada, mais engraçado e, tipo, essa música é mais séria, essa música é romântica, por incrível que pareça, nunca imaginei vendo ele soltando uma música romântica e isso aqui, véi, essa música é uma prova pra todo mundo que é hater dele que fica falando, ah, se não fosse o youtuber que se chama Batalha de Youtubers, não ia ser nada véi, olha a produção dessa música, mano olha a qualidade dessa letra, que ficou foda pra caralho simples, mas que pega o refrão a chiclete só na primeira vez que eu escutei eu já decorei o refrão, mano vocês sabem o tão foda que é o meu problema de memória, eu tenho dificuldade pra memorizar a letra, principalmente em português e eu decorei esse refrão na primeira vez que eu escutei, mano isso tem tudo pra bombar nas rádios se as rádios derem espaço pra isso tem tudo, mano só precisa que as rádios deem espaço pro muçulmano fazer o trabalho dele com essa música, porque ficou realmente foda pra caralho bom, galerinha, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? muito obrigado, meu exército, por ter assistido esse vídeo até aqui thank you e até daqui a pouco